Devão faz o lançamento para o Gesseli dominando o peito e ele bate o bigode! Que passe do Devão! O domínio do Gesseli bateu e o bigode saiu bem demais. Tentou a finalização ali. O camisa 19, tem o chute, os jogadores reclamam. O jogo foi travado pelo Gabriel que carrega o camisa 13. Tem espaço, ele faz o lançamento, a bola bate na trave! Bem trava na hora certa, joga a bola para esganteio. No rebote, o chute! Gol! Juninho! A do Jossaba! O escanteio foi batido rapidamente. Você vai rever, o Rodrigo cobra rápido. A chegada do Juninho, ele enche o pé de perna à esquerda, ela bateu na trave e voltou nas costas do Devão. E foi para o fundo do gol! Juninho! O Jossaba saia na frente! Jossaba! Era no Devão! O Gessé recebeu e bateu para o gol! Gol! O Gessé! É gol do Cascavel! Rápido, né? Com muita rapidez! Foi mais esperto, roubou a bola do Gui e recebeu. Foi levando, foi levando. Viu que tinha espaço e falou. Ah, vou chutar! Finalizou de perna à direita. Jossaba! Rodrigo, o passo para trás, a finalização e a bola vai para o gol! Gol! É de Jossaba! A finalização é do Nairton. Mas você vai ver, ele finaliza. Ela bateu no Kevin depois da defesa do Devão e vai direto para o gol. 87. Ele dá o passe e vê a finalização. Grande! Defesa do Bigode! A batida de chapa do Dieguinho!